Oh, oh, eh, eh, Vence E a vencedora do desafio é a Miss... Paraná Parabéns, Miss Paraná Parabéns E a Miss Be Emotion, que deu um show na arte de se maquiar, é a Miss. Paraná! Miss Paraná tá com tudo hoje, hein? E quem vai entregar a faixa para a Miss Be Emotion 2016 é a Miss Brasil 2015, Martina Brandt. Parabéns! Miss Paraná, agora você aproveita, Miss Paraná, porque você tem o direito para falar aqui ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá, defende seu desejo. Você tem 30 segundos para mudar a opinião dos jurados. Por que você merece ser a Miss Brasil Be Emotion 2016? Boa noite. Bom, Miss, ela vai além da beleza, da elegância e de um corpo perfeito. Uma Miss, ela tem força e garra, como a mulher brasileira. E eu estou preparada para ser a Miss Brasil e ser uma das primeiras negras a representar o Brasil, depois de um jejum de 30 anos, sem uma representante negra. Obrigada. Miss Paraná? Chegou a vez da Miss Paraná! 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 1,75 de altura. Ela tem 95 de quadril, 66 de cintura e 88 de busto. Vamos descer para o sul do país, até a Miss Paraná. Pode sortear o seu jurado. Mônica Salgado. Oi, boa noite. A gente tem ouvido muito falar em sororidade, que é um conceito que prega a união, a aliança entre as mulheres. Agora, como fica a tal da sororidade num concurso de beleza, né, que pressupõe competição entre as participantes? Bom, num concurso de beleza, só uma sairá vencedora. Mas, eu acredito que nós temos que trabalhar para um bem maior, porque a pessoa que ganhar, ela não vai representar só a si mesmo, ela vai representar todas as mulheres. Então, em um concurso de beleza, todas ficamos unidas em um único objetivo, que é representar a beleza da mulher. Obrigada. Muito obrigado. Miss Paraná? Então, Miss Paraná, qual é a sua maior qualidade? Gratidão. O que te faz rir? Almoço e família. O que te faz chorar? Miséria. Daqui a 10 anos, você vai estar fazendo o quê? Plena e feliz. Um pecado. Chocolate. Do que você tem medo? Perder as pessoas que eu amo. O que te encoraja? O exemplo de minha mãe. Qual a parte do seu corpo que você mais gosta? Meu cérebro. A beleza é? Se sentir bem. Qual é a frase que você gostaria que Deus te dissesse ao encontrar com ele? Parabéns, minha filha. Você seguiu o caminho da verdade. Receba o seu galardão. Vamos. Parabéns, minha filha. 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 Miss Paraná Eu te pergunto quanta emoção cabe numa noite só Se gravássemos a batida dos corações, essas duas mulheres que agora estão no palco Teríamos certamente uma cadência de bateria poderosíssima E é assim que a gente gosta com muita emoção Estamos diante das duas mulheres mais bonitas dessa nação Quem será que leva a coroa? Quem será a Miss Brasil? Be Emotion 2016, será a Miss? Rio Grande do Norte Ou será a Miss? Paraná O que a torcida fala? Senhoras e senhores A Miss Brasil Be Emotion 2016 É a Miss Paraná E a nossa Miss Brasil 2015, Martina Brant Traz a faixa E aí está a nossa Miss Brasil Be Emotion 2016 E a tão sonhada coroa Festa no Paraná Festa no Paraná Festa no Brasil, dessa mulher que vai representar o nosso país no Miss Universo 2016 Linda Parabéns e muito sucesso Parabéns a todas as candidatas Foi uma linda noite Parabéns a Miss Brasil Comemore muito Olha, eu me senti muito honrado em mais uma vez vivenciar isso tudo com vocês Muito obrigado a João Apolinário, Rogério Nogueira, Karina Adesso por toda a confiança Todo o profissionalismo E valeu, Tani Obrigado, obrigado a toda a equipe Obrigada, Cássio Mais uma noite, né? Onde a beleza despertou todos os nossos sentidos Boa sorte Miss Brasil Be Emotion 2016 Que você faça um lindo reinado Representa mesmo o nosso país Com muito orgulho Obrigada por essa experiência Eu me diverti muito com você, Cássio Foi um grande prazer Boa noite a todos E até o próximo Miss Brasil Be Emotion Boa noite